Voltei, pessoal! E hoje, para falar de história. Quem mais curte? Vamos trocar uma ideia sobre expansão marítima. Esse movimento aconteceu entre os séculos XV e XVII, quando várias potências europeias saíram para expedições marítimas. Mas por que eles foram? Basicamente, tem três motivos. Eles queriam retomar o comércio de especiarias com o Oriente. Eles também queriam encontrar fontes de metais preciosos para dar um salve na economia que não estava muito bem. E eles queriam converter novas populações ao cristianismo. Então, eles investiram pesado para buscar um caminho para o Oriente, navegando. Portugal e Espanha foram os pioneiros nesse movimento. Foi aí que chegaram às Américas e ao Brasil. Ah, e uma curiosidade legal é que, nessa época, a ciência estava em desenvolvimento e surgiram a cartografia e instrumentos como a bússola e o astrolábio. Só assim que foi possível navegar para tão longe. E aí, curtiu? Então deixa seu like e se inscreve no canal. Até mais!